Fala, torcedor! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o Vampeta, galera! Nova polêmica com o Gabigol. Pra quem não se lembra, há mais de dois anos atrás, ele já havia dito que o Gabigol não iria à Copa, que o Tite não ia levar, mas ele não falou o porquê. E né que dessa vez o Vampeta decidiu abrir o jogo e contou porquê Tite não levou o Gabigol à Copa do Mundo do Catar, e ainda teve o Mauro César que aproveitou pra dar aquele pitaco no Gabigol também. Fica nesse vídeo até o fim, que tá show de bola, e deixa aquele like pra nós. Bora pro vídeo, vídeo na tela pra vocês. Agora, o Gabriel muitas vezes toma cartão sem motivo nenhum. Ninguém anulou o gol dele de forma dramática no final do jogo, não chamou o chute de ninguém. Ele simplesmente reage com muitas reclamações, pega a pilha muito fácil. Eu acho que o Landinho tá tentando usar esse gancho aí da camisa 10, que ele desejava vestir, e agora ele tá com a 10 e o Pedro passou a vestir a camisa número 9, pra que ele tenha uma postura compatível de um camisa 10, no sentido de que você sempre imagina alguém não sendo igual ao Zico, mas tendo o Zico como referência, né? E o Zico, de fato, ele não era jogador de ficar levando cartão toda hora, de ficar reclamando a todo instante, tinha uma liderança realmente positiva. E num domingo, pelo menos, o Gabigol se comportou bem, o jogo foi mais tranquilo, o adversário não exigiu tanto, não teve nenhuma situação de provocação, mas ele fez um bom jogo, inclusive, se movimentando, saindo da área, dando passe, que originou o quarto gol, marcou o seu gol, fez uma boa partida, né? Tomara que ele amadureça, ele precisa realmente amadurecer com relação a isso, porque é um desperdício o jogador da capacidade dele, ficar fora de vários jogos ou tomando cartões, sem a menor necessidade, cartões totalmente evitáveis. E é isso aí, galera, vocês viram, o Mauro César já deu aquele pitaco, mandou aquele recado pro Gabigol, agora vamos ver o Vampito, que ele fala de tudo isso, bora lá. Ô Vamp, o Gabigol é craque, a gente sabe disso. Como é um jogador como o Gabigol, com a personalidade dele que a gente sabe e tal, daquele jeitão dele, ter que receber esse tipo de palavra do presidente do Flamengo? É, começa a analisar, né? É o sonho de todo mundo, principalmente os grandes atletas, e a Copa do Mundo, né? E o Gabigol não foi essa Copa do Mundo, não é por parte técnica ou tática, não, foi por conduta. Isso eu já falei aqui várias vezes. Falei antes, bem antes. Falou mesmo? Bem antes, porque eu já tinha falado com amigos dele, da conduta do Gabigol. Você deu essa informação, porque aqui é problema de informação. Bem antes, bem antes, problema de informação. Ele, inclusive, chegou a te responder uma vez, não foi? Não, ele não me respondeu, não. O pessoal que quis cogitar que foi pela minha fala, que ele faz o gol, acho que é quando eles fizeram a eliminatória contra a Venezuela. Isso. E aí, aquele jeito dele, falou o não querido, alguma coisa assim. Sim, sim. Não usou meu nome, nada, não. Eu falei, ó, peço atenção que é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Tanto foi, eu jamais não queria que ele fosse a Copa, porque eu gosto do Gabigol. O cara que faz o gol poderia estar tranquilo no plantel da seleção para essa Copa do Mundo. Mas, assim, como o Márcio falou, a gente faz jogos diretos aí do Flamengo, tudo, às vezes, toma cartão de graça mesmo, né? Toma assim, se irrita com lances bobo, tudo. E agora, com a DR do Zico, pelo menos pegar a tranquilidade do Zico, tudo. Agora, ele não pode parar de ser marrante, ele tem que ser do jeito que ele é. Porque, dentro de campo, ele resolve. Pode falar o que for, tudo, né? Os números deles são impressionantes. Conquistas são 12 títulos. Eu estava vindo hoje de manhã, né? Vendo essa matéria aí. 12 títulos, 2 Libertadores, 2 Brasileiros, 3 Campeonatos Carioca, Supercopa, Copa do Brasil. Números que chegam a comparar com aquele Zico lá do... ou aquele time do Flamengo do Zico, o Flamengo tem 3 Libertadores, 2 com a presença do Gabigol, né? 2 com a presença do Gabigol e sendo decisivo. Decisivo. Lembrou da Libertadores, final, gol de Gabigol. Marcou de novo. Mas é mais um pouco mais de tranquilidade em relação a cartões, eu acho. O resto do jeito de ser... Ninguém está na Samária, né? Nem todo mundo tem que ser samaritano. Eu gosto do jeito de jogar. É mais cartão. Pronto. O resto, para mim, está tudo certo dele. Reclama muito. É, só umas reclamações. Só em segurar mais cartões. Só reclama, só umas vezes, sim. Mas o demais... O resto, eu gosto de tudo dele. E para você, Bruno Prado, falando desse Gabigol, a responsabilidade de vestir uma camisa tão pesada, a 10 do Flamengo, você acha que ele tem que mudar de atitude? Como é que você vê o comportamento do Gabigol tão debatido, tão discutido, Bruno Prado? Eu concordo com o que o Vampeta falou. Acho que o problema é tomar muito cartão só. O resto, eu gosto do jeito dele. Eu já falei algumas vezes. É um jeito, assim, marrento, assim. Um jeito meio debochado, que se fosse no meu time, eu ia adorar. Aí não estou falando só da qualidade. Claro que qualquer time gostaria de ter um atacante que faz gol, que decide, como ele. Mas eu gosto também do jeito dele, do deboche, da marra. Eu acho legal. Claro, essa questão de cartão, eu tenho que controlar, porque quando toma cartão, ele desfalca o time. Então, isso aí ele pode controlar, pode melhorar, e ele toma muito cartão por reclamação. Ele pode se segurar um pouco mais. Só que o cara faz gol, é decisivo, para a identificação, ele com o clube, ele com a torcida, é muito grande. O Gabigol, ele é um ídolo histórico do Flamengo. E é isso aí, galera. Vocês viram a opinião do Vampeta, do Mauro César e do Bruno Prado em relação ao Gabigol. E você, o que você acha? Você acha que o Tite não levou o Gabigol pelo comportamento dele, pela indisciplina? Ou não? Foi algo mais? Eu quero saber a sua opinião. Deixa o seu comentário embaixo no vídeo. Aproveita para deixar aquele like, que ajuda muito o canal. Faz a sua inscrição. São vídeos novos todos os dias. Ativa o sininho para não perder nada. E eu te vejo no próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL